Olha o dinheiro aí, motorista de aplicativo, você que é da categoria diamante, categoria ouro, categoria platina na Uber, galera. A Uber já mandou aquela promoção dos mil reais novamente para alguns motoristas de aplicativo. Já mandou aqui no app, como eu recebi aqui de um inscrito aqui do canal. Se você ainda não está inscrito, segue aqui o nosso perfil para você não perder nenhum tipo de conteúdo como esse. Fala o seguinte, ganhe uma vantagem extra em dinheiro de mil reais por ser um motorista parceiro da categoria diamante. Então, se você é da categoria diamante, pode faturar até mil reais. Alcança ou continue na categoria diamante e mantenha-se nela até o final de qualquer período Uber Pro para receber uma vantagem extra de mil reais, galera. Dinheirinho no seu bolso que a mamãe Uber vai dar para você que é da categoria diamante. E fala o seguinte ainda mais, galera. Libere ou mantenha a categoria diamante e continue nela até o final de qualquer período do programa do Uber Pro até o dia 30 de 6 de 2024. Para conquistar a categoria diamante, você precisa concluir viagens e atender alguns critérios. Uma viagem concluída equivale a um ponto, tá, 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 né? Aí vem lá, galera, nota, taxa de aceitação, taxa de cancelamento. Tudo isso é englobado para você fazer parte da categoria diamante na Uber. E depois desse período que a Uber fala aqui, ó, você pode faturar aí, ó, até mil reais extra no seu app da mamãe Uber. E você, motorista, já faz parte da categoria diamante ou não? Deixe aqui o seu comentário, segue o nosso perfil. Tamo junto e até o próximo vídeo.